Música Carro os cabelos saí das franais E tinha os carreiros e todas essas vibes E tudo clichê pra ver pra quem vai Será que esses outros que tão alto atrás Querem a ti ou a parte de trás Parece absurdo mas pra mim é demais Se sonho contigo não sonho com mais Será que não consegues abrir a visão Isso aí de maranda é só ilusão Estar em presente é tudo que tão Apresente pra ti essa minha missão Dei-me a tua mão e não olhas pra trás Deixa tuas bradas que falam demais Sei que dinheiro é importante demais Feres comigo verás tanto faz Dei-me a tua mão e não olhas pra trás Deixa tuas bradas que falam demais Sei que dinheiro é importante demais Feres comigo verás tanto faz Meia volta tão no school Prodica quebra minha crew Mudo voo no meu baile Porque no meu coração soube visto Linda nada mas tem medo de amar Se tenho cá e nem posso te bancar Mas isso é logo só querem te comprar Não são de nada Não são de nada esses levanto chata Linda nada mas tem medo de amar Não tem medo de amar Não tenho cara e nem posso te bancar Mas isso é logo só querem te comprar Não são de nada esses levanto chata Essa vida é que me killa Tem um flow que me killa Essa tela é que me killa Em casa peço um quedo zela Lá na city tem bucozela Mas não sei as costelas Linda menina chique e fina Quem pega a ruina? Domingo na jersey Testa na esquina atrás de cash Negra divina armada é fofinha Ainda tem caminho se volta Se pode te levar um de ruga Pra dar o meu volta A ambição não tomo conta Vai de boa da meia volta Negra vai bater a bola Seis linda nada mas tem medo de amar Não tenho cara e nem posso te bancar Mas isso é logo só querem te comprar Não são de nada esses levanto chata Lá no não 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 Mas não lembrar não 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 vão de 홍iro Testa na esquina atrás de czamenta Só assim que Wilson Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri